Ansiedade, depressão, vitimização, problemas de concentração, dúvidas, medo, insegurança. Hoje eu vou falar sobre silêncio mental e quais são os benefícios do silêncio mental na meditação, na tua vida, pra você poder se conhecer melhor e eliminar todos esses sentimentos e comportamentos da sua vida de uma vez por todas. Eu sou a Andresa, o meu canal aqui no YouTube fala sobre autoconhecimento, espiritualidade e meditação. E se você ainda não é inscrito no meu canal, por favor se inscreva, ative a sinetinha ali pra receber a notificação de cada novo vídeo que eu coloco aqui no canal. E se você ficar comigo até o final desse vídeo, parabéns, sinal que você quer mudar e transformar a sua vida. E se fizer sentido, se contribuir o que eu vou falar hoje aqui pra você em qualquer situação na tua vida, por favor, compartilhe esse vídeo com outras pessoas. E vamos lá então falar sobre silêncio mental e quais são os maiores benefícios desse silêncio. O que é o silêncio mental? Silêncio mental é parar de pensar? É não ter nenhum pensamento? Claro que não! Isso tem que ser entendido pra quem quer meditar. Porque se a pessoa ficar pensando que ela vai parar o pensamento, ela já está na mente. O grande segredo da meditação, pra viver os benefícios da meditação, é estar no momento presente. E nós nunca paramos de pensar. Agora, você pode hoje se tornar um observador dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, da sua mudança de humor. Quando você aprende a meditar de forma correta, você elimina muita frustração, muita ansiedade. Porque toda ansiedade, todo medo, toda insegurança, vem de diálogos mentais na mente. De algo que nem existe. Ou de algo que já passou. Fazendo com que a pessoa não esteja no momento presente. Em algum momento, você já meditou. Você só não sabe. Você já tem, já obteve aí o silêncio mental. E depois desse silêncio mental, que é onde você observa, você está atento no momento presente, o que está acontecendo, você tem ganhos extraordinários de alegria, de felicidade, de bem-estar. É quando você faz algo que você gosta e você está tão concentrado, mas você não está identificado. Você está apenas fazendo e observando tudo que está à sua volta. Meditação é isso. Silêncio mental é isso. Você não para de pensar nunca. Somente tem milhões de pensamentos. A todo momento. Só que quando você está inconsciente, quando você está lá no piloto automático, é que você perde a conexão com o teu ser. E a conexão com o ser, com o teu eu mais profundo, te dá alegria. Porque o único lugar que a gente pode mudar qualquer coisa na nossa vida é aqui no presente. O único lugar que você pode se conectar com Deus, com a espiritualidade, é aqui no presente. Se você está fazendo as coisas no piloto automático, pensando no amanhã, pensando no passado, ou você vai estar ansioso, porque quando você está no futuro, criando pensamentos, sequências de pensamentos, imagens mentais de algo que nem aconteceu ainda, você está lá no futuro. E o fato de você estar no futuro, te gera ansiedade. A mesma coisa quando você está pensando no passado, remoendo coisas que aconteceram, guardando mágoas. Isso não leva ninguém a lugar nenhum. Leva, na verdade leva, né? Leva a pessoa à depressão. Leva a pessoa à amargura, à raiva. Ela fica amargurada pensando em coisas que aconteceu no passado dela, que não tem mais como mudar. A única coisa que você pode fazer com o seu passado é ressignificar. Como assim ressignificar? Você olha para o seu passado e você... O que você aprendeu com o seu passado? Qual foi o grande aprendizado que você teve com as coisas que você considerou ruins? Ruins para o que aconteceu na tua vida? Esse é o segredo. Ressignificar. E aí quando você ressignifica, você não fica voltando lá no passado. Você solta o passado. Se desapega do passado, se desapega do futuro. E aí você está onde? No momento presente. Você solta. E você começa a fazer tudo o que você faz observando. Sendo uma testemunha daquilo que você está fazendo. Você sai do piloto automático. Você começa a perceber quais são os seus pensamentos. Você começa a perceber quais são os seus sentimentos. A tua oscilação de humor, o quanto oscila ou não. Isso vem do silêncio mental. De estar observando, de ser testemunha. E não se identificar com as situações, com os sentimentos. E aí você entra em silêncio mental. E o benefício é a alegria. A alegria do teu ser. Você começa a pensar com clareza. Quando você está pensando, você não está imaginando coisas que possam acontecer ou não acontecer. Você está elaborando um pensamento. Pensando de forma clara. Sem estar movido pelas tuas emoções. Ou sem estar movido pelo passado. Pela identificação do passado. Com as mágoas do passado. Eu vou te ensinar aqui uma técnica muito simples e muito fácil. Para você aprender. Você começar a estimular. Você mesmo a estar aqui no momento presente. E quando você está no momento presente. As ideias fluem. A tua criatividade. A solução para os problemas que você acredita ter. Eles aparecem. Porque você não está no diálogo mental. O diálogo mental é o teu ego. É as justificativas. As histórias que nós contamos para nós. Para justificar algo que não deu certo. Ou algo que nós queremos que vá. Que aconteça. Mas que é só a imaginação ainda. E não é a realidade. Então quando você começa a meditar. E a eliminar esse fluxo de pensamento intenso. Você tem ganhos. Ganhos de alegria. Você se conecta com tudo que você quiser. Porque você é uma testemunha. Você começa a observar. Você vê as coisas como realmente elas são. E aí você começa a melhorar a sua vida. Porque você está alegre. Você está feliz. Você começa a ter ganhos. Você melhora o seu trabalho. Você melhora o teu relacionamento. Você melhora a tua questão financeira. Porque você está no momento presente. Você não está mais identificado com as emoções. Ou com o teu humor. A meditação, gente. Ela é fundamental. Para que nós possamos nos conhecer. Nós temos uma ideia. Que meditar. Tem que ficar zen. Tem que ficar. Isso não é para mim. Isso não tem nada a ver com a minha religião. Com a minha ideologia. E simplesmente são crenças novamente. Que as pessoas vão adquirindo. Vão tendo ideias erradas do que é a meditação. E deixam de aproveitar o maior benefício da meditação. Que é o silêncio. Que é a observação. Se eu quero me conectar com a espiritualidade. Com Deus. Com o Espírito Santo. Com a centelha divina. Eu tenho que estar em silêncio. Porque se não todo falatório que vem é da mente. Eu tenho que ser uma testemunha. Eu tenho que observar. Aprender a me conhecer. Você pode fazer isso também. Aprender a se conhecer. Observando o teu corpo. Observando o que você está sentindo. Quais são os pensamentos que estão se repetindo na tua mente. Que estão te deixando ansioso. Depressivo. Ou com medo. Ou inseguro. Isso vem da meditação da observação. Então eu vejo aí muitas pessoas. Livros e mais livros. E mais livros. E mais livros de autoconhecimento. E nada muda. E não muda porque ela não aprende a se observar. Ela não aprende a ficar em silêncio mental. E lembrando gente. Silêncio mental não é parar de pensar. Silêncio mental é quando você se observa. Quando você está no momento precedente. Quando você sai daquele diálogo mental. E para você entender isso. Você vai ter que começar a meditar. Porque quando você começar a meditar. Você vai se tornar um observador dos teus pensamentos. Então é o primeiro passo. E quando você estiver meditando. Você deixa os pensamentos passarem por você. Não te agarra a eles. Deixa eles passarem. Seja uma testemunha daquilo que está passando na tua mente. E não se identifique. Mas a técnica que eu quero te explicar aqui. Que é bem facilzinha. Que você pode fazer aí no seu dia a dia. É focar na tua respiração. Começa a inspirar. Projetando teu abdômen para fora. Enchendo teu abdômen de ar. E expirar. Puxando teu abdômen para dentro. Retendo. Puxando ele. Contraindo teu abdômen. E aí se você puder segurar um pouquinho sem ar. E aí de novo inspira e expira. Faz esse exercício cinco minutos. Mas com a intenção de estar observando o que está acontecendo no teu corpo. Observando quais são os pensamentos que estão passando naquele momento na tua mente. Observando os teus sentimentos. Observando o teu humor se flui ou não. Porque é tão sutil o humor. Que muitas vezes nós não observamos. Como está o nosso humor durante o dia. E se você fizer isso. Você tem ganhos. Por que eu estou estressado? Por que eu estou irritado? O que está acontecendo? Você começa a ser uma testemunha. Os sentimentos. Uma testemunha do seu humor. Uma testemunha dos seus pensamentos. E você começa a não se identificar. E aí você está no silêncio. Porque você está no ato de observar. Você está no momento presente. Você vai ver os ganhos extraordinários. que você vai ter com essa simples técnica. De focar na tua respiração. O sentimento de alegria. O sentimento de paz. A conexão com Deus. Tudo acontece. Quando você está aqui no silêncio mental. No momento presente. Quando você está atento ao que está acontecendo com você. Começa pelas sensações físicas do teu corpo. O que você sente no pé. O que você sente no joelho. O que você sente no seu corpo. Quais são os pensamentos que estão se repetindo ali. Quais são os sentimentos. Medos. Insegurança. Alegria. Paz. O que está passando naquele momento. Naqueles cinco minutos que você está fazendo. Essa técnica de respiração. Você vai ver os ganhos extraordinários. Que você vai ter. Então pratique. E depois. Coloque aqui embaixo. Nos comentários. Como foi a tua experiência. Eu tenho certeza. Que ela vai ser extraordinária. Como é para mim. A meditação na minha vida entrou. Num momento de caos. E que eu tinha milhões de pensamentos. E eu não sabia para onde ir. Então eu comecei a praticar. A meditação da gratidão. Uma meditação. Que eu faço há muitos anos. Que eu mesmo criei. E ali. Todo o meu processo de mudança. Começou a acontecer. Então você pode hoje. Usar essa técnica simples aí. Da respiração. Espero que você tenha ficado aqui comigo até o final. E se você ficou. Você está de parabéns. Sinal que você quer mudar a sua vida. Mudar a sua trajetória. E você pode. Você consegue. Eu sei que você consegue enxergar isso. Que você sente isso. Você pode mudar a sua vida. Nesse exato momento. Simplesmente. Pegando do seu tempo aí. Cinco minutos. Para observar e sentir. A tua respiração. E começar a observar os teus pensamentos. Os teus sentimentos. A melhor ferramenta. Que tem para autoconhecimento. É a meditação. Gente. Eu vou fazer. 21 dias meditando com a Andresa. Um novo curso. Que o lançamento vai ser em breve. E se você quiser participar. Eu vou deixar aqui embaixo. Um link para você fazer a sua inscrição. Você só tem que cadastrar o seu e-mail. E ficar atento. Que é por lá que eu vou avisar. Quando eu irei lançar.